Teste, você tem memória fotográfica? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, você tem facilidade de se lembrar de coisas ou pessoas que viu apenas uma vez na vida? Se sua resposta for sim, você provavelmente tem o que chamamos de memória fotográfica e esta é uma habilidade muito rara em que menos de 1% da população no mundo possui. Podemos dizer que é como se você tivesse uma máquina fotográfica instantânea instalada no seu cérebro. Alguns cientistas, artistas e pensadores do passado, como Nikola Tesla, que foi um grande físico, possuíam esta habilidade. Então, faça o teste a seguir e descubra se você tem ou não tem uma boa memória fotográfica. Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera que adora jogos e enigmas. Vamos começar? Olhe para cada imagem, atentando para todos os detalhes possíveis e depois responda as perguntas. Anote quantas vezes você irá acertar e depois me conte o seu resultado aqui nos comentários, ok? Olhe atentamente esta figura. Agora me responda, qual é a cor do cobertor? Quantas cadeiras há neste ambiente? Quantos quadros estão pendurados na parede do lado direito? Confira e veja quantas você acertou. Olhe atentamente esta imagem. Responda, há algum gato nesta imagem? Se você disse não, você acertou. Preste atenção nesta primeira imagem. Agora, olhe atentamente para esta segunda imagem. Me responda, que quadrado apareceu nas duas imagens apenas na cor branca? Se você disse que foi o número 3, você acertou. Perceba que os demais quadrados aparecem na cor branca em uma imagem e na cor vermelha na outra imagem, e vice-versa. Apenas o quadrado 3 é branco nas duas imagens. Preste bastante atenção nas duas imagens. Preste bastante atenção nas imagens a seguir. Agora, responda as perguntas relativas a cada imagem. Qual é a cor do fone de ouvido? Qual é a cor da calça dela? Qual é a cor desta letra? Qual é a cor desta letra? Qual é a cor da blusa desta garota? Qual é a cor dos olhos dela? Qual é a cor dos olhos dela? Qual é a cor da calça dela? Conheça agora o seu resultado. Se você fez entre 0 e 3 pontos, você tem pouca memória fotográfica. Se você fez entre 4 a 6 pontos, você tem uma memória fotográfica normal Se você fez entre 7 a 9 pontos, você tem uma ótima memória fotográfica Se você fez 10 pontos, você tem uma excelente memória fotográfica E então galera, conhece alguém que tenha uma ótima memória fotográfica? Compartilhe este vídeo para ela fazer o teste e depois me conte o seu resultado E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais Para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir Beijos galera e até o próximo vídeo